Bom dia, gente. Já acordei, já, ó. Batendo na minha porta aqui, ó. Entrega! Eu vou abrir aqui essa entrega. Bom dia, amor. Bom dia. Quem chegou de bom pra nós, né? Aqui, ó. A minha mini cuscuzera, gente. Ai, já vai ter cuscuz? Já, já vai ter cuscuz aqui, ó. Aqui também já deixei hidratando o cuscuz pra nós fazermos. E a minha torradeirinha de café. Vou fazer aqui. Vou torrar, gente. E já mostro pra vocês aqui, ó. O resultado do meu cafezinho da manhã com a minha cuscuzerinha, né? Claro. Da Shopee, gente. Lá tem. Tu criou, tudo formou para o teu louvor. Glória a Deus, gente. Essa música é muito linda, né? Eu me lembrei aqui agora dos Salmos 139, que diz que Deus nos criou de uma forma maravilhosa. Então, nós somos feitos do Senhor, né? Tudo criou, tudo formou. Nós somos criaturas do Senhor, né? Feita em mais de semelhança a dEle, gente. Que alegria saber, né? Que o Senhor é maravilhoso e que Ele habita em nós. Olha só. E o que eu gostei aqui, voltando pra cuscuzera, ela é sofrada, olha só. Tá vendo aqui, ó? Ela é junta, não tem como soltar. Essa aqui é a parte que a gente coloca a água mora. Aqui eu já tinha deixado a água esquentar, pessoal. Aqui, ó. Eu já tinha deixado ela quentinha, né? Pra acelerar um pouco o processo. Aqui eu já deixei ele hidratando, né? Por alguns minutinhos, como eu falei pra você. Eu deixei ele aqui por volta de 10, 15 minutinhos que ele ficou, tá bom? Olha só. Você coloca numa quantia e ele dobra de tamanho, né? Já coloquei aqui com água, né? Filtrada. E umas pitadas de sal. Essa aqui é a forma de você temperar o cuscuz, tá bom? Agora, eu já vou colocar aqui. Sabe o que eu acho ótimo? É que você não precisa fazer muito, né? Às vezes você só está ali, está aqui sozinha. E você quer fazer só pra você. Aí eu vou colocar um queijo ralado. Pra ficar bem saboroso, né? Por dentro. Eu acho que fica bem cremosinho, gente. E aí você faz um café pra você, gente. Isso aqui eu acho que dá até pra duas pessoas. Eu como a metade disso aqui. Pronto. Agora eu vou levar por alguns minutinhos ali no fogo, né? Vai ser aqui por volta de uns 10 minutinhos, pessoal. Aí eu mostro. Como que tá ficando aqui, ficou o resultado. Bom, aqui, ó. Foram 10 a 12 minutinhos de cozimento, tá bom? Olha só. É bom você fazer, gente, no fogo. Embaixo, tá bom? Porque aqui, ó. Ela é pequenininha, né? Pra conseguir queimar a alcinha dela, tá? Aqui eu vou fazer o desenforme. Tá bom? E ó. Olha que fofinho que ficou. Tô parecendo saber o que é você brincando na casa de boneca. Eu também fiz aqui um omelete, tá bom? E nós vamos servir junto com o cuscuz, pessoal. E aí? Vamos ver se ficou bom agora? Vamos? Vamos experimentar? Sim. Eu acredito que sim. Vamos partir bem no meio pra ver o queijo. Aqui, ó. Olha lá o no meio. O queijinho, ó. Aprovado, é claro, né? Uma delícia. E aí? Aprovado? Muito. Muito aprovado, gente. Muito gostoso. Eu amei. Eu amei o cuscuz. Amou, Amandinha? Sim. Muito, muito, muito aprovado. Hum. Delícia. Vamos só pegar aqui o cafezinho com leite. É. Aí, eu costumo fazer em porções menores, ó. O café assim. Nesse suporte, gente. Antes mesmo de eu poder, é, então, triturar o cafezinho aqui, né? Na minha trituradorinha de madeirinha, ó. De café, gente. Que é maravilhosa. Super aprovada. Super indico ela pra vocês. Aí, você passa aqui. Isso. Eu moei o grão do café para moer, então, aqui, ó. Passar da hora. Cafezinho fresco. É outro sabor, não é, meninas? É, sim. Pessoal, eu tô fazendo ali mais um pouco de cuscuz, tá bom? Porque tem uma pessoinha aqui que passou a gostar de cuscuz. A Andressa não gostava. Já a Amanda sempre gostou desde pequenininha. Pô, filha, desde pequenininha você gostava? Sim, é. Minha mãe disse que eu gostava, que eu não gostava, né? Eu falava, minha mãe disse que eu falava... Eu até lembro, se não me engano, que eu falava, né? Cuscuz, 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 cuscuz. A Amanda vai nos dar vovó também, gente. É, Amanda falava, ao invés de cuscuz, ela falava, vovó, tem cuscuz? Ela falava, né, Amanda? E a vovó sempre fazia aos domingos, quando nós íamos lá, não é mesmo? Era bom. E até hoje você gosta, né, meu amor? Até hoje eu gosto, muito bom. Eu gosto muito. Cuscuz com ovo, cuscuz com queijo. Manteiga, igual com manteiga. Com manteiga, né, Amanda? E a Andressinha? Agora, gente, eu tô amando a cuscuz. Mas fala, por que você passou a gostar de cuscuz? Gente, é um negócio da minha escola, do livro lá, né? Que não sei se na sua escola também tem esse negócio de livro por remestre. Aí, era um negócio lá do livro. Aí a professora deu um pouquinho pra experimentar. Eu gostei. E pedi mais um pouco. Eu fui gostando, foi gostando. Foi uma delícia. Muito bom. Eu gostei muito. Aprovou? Aprovado. E eu tive que fazer mais aqui agora, né? Pra você experimentar. Pois é. Eu tô usando o flocão maratá, tá bom? Que é próprio pra você fazer em micro-ondas também. Ele é ótimo. Uma outra opção muito bacana. Quando você não puder fazer na cuscuzera, você faz no micro-ondas, certo? Aqui eu tô usando 300 gramas de flocão, porque eu já usei 200 gramas anteriormente. O que que eu costumo fazer? Eu costumo deixar ele assim numa vasilha assim menor, que ele vai crescer, tá bom? Aí você coloca uma pitada de sal a gosto. Aí você já mistura. E eu estou usando aqui a mesma quantia do flocão. Só tenho 300 gramas de farinha de cuscuz, certo? Eu vou usar 300 gramas de água filtrada. Não precisa necessariamente ser uma água morna. Apenas uma água filtrada mesmo. Você vai deixar aqui por volta de 10 a 15 minutos. E vai voltar. Você vê que ele ficou um pouco molhado? Ele vai voltar pra poder, então, mexer mais um pouquinho. E olhar como que ficou diferente nesse descanso de 10 a 15 minutos. Já mostro pra você essa diferença. Confia, façam, pessoal. Eu deixei aqui, ó, 16 minutinhos. Olha só como ele dobrou de tamanho. Você pode escolher fazer na hora ou então guardar na geladeira. No meu caso, eu vou guardar, porque eu já fiz o cuscuz, certo? E aí fica essa dica, gente, com essa marca, Maratá. Eu amo usar ela, tá? Também está na descrição pra vocês. Então, entrarem lá, acessarem e verem esses produtinhos. Pessoal, vocês vão amar, amar, amar. Eu vou guardar pra mim fazer mais tarde. Pessoal, o Snoop também ganhou roupinha, né? A gente está pensando, oxe, tá vocês que vão ganhar roupinha? Não, o Snoop também ganhou roupinha de frio. É feito de flanela, né, Adre? É, é bem quentinha mesmo, né? E o frio também está chegando pra ele. Vamos tentar colocar aqui nele, porque ele está meio teimosinho esses dias. Snoop, não, não, calma. Não, não, viu só? Ele está meio teimosinho esses dias. Não, Snoop. Bonzinho, bonzinho. Snoop, é ele, mãe. Viu só? Ele está teimoso, ele não está querendo que coloque a roupinha nele. Não, não. Direitinho, viu só, gente? Não é só nós que somos teimosos. Seja um bom garoto pra aparecer ali, ó. Pra mostrar, pessoal. Olha só que fofinho que ele ficou. É, o carnal gostou. Ó, a gente pediu, o tamanho do Snoop é um tamanho 4. A gente indica você pedir um tamanho maior. Esse aqui é o tamanho 5, tá bom? O link também vai estar na descrição. Nós pagamos, gente, pouco menos de 20 reais nessa roupinha do Snoop. Você pode acessar aqui, ó, ver o valor agora aqui, no rodapé do vídeo, o valor que foi essa roupinha do Snoop. Fala se ele não ficou fashion. Tanto é que ele vai até ganhar um brinde, porque ele deixou, tá bom? Pode ir com a roupinha. Vixi a roupinha. Vai, Snoop, pode descer. Pode descer, Snoop. Pode descer, Snoop. Ele é de pouco. A gente só colocou pra experimentar, né, Drê? Mas nós vamos girar já já dele. Ficou ótimo. Ficou ótimo, Snoop. Tudo que é novo é diferente, né? Por isso que ele tá achando estranho. Vamos ter que colocar um lanchinho pra ele, né, Drê? De... De... Bom dia. Oi, gente. Bom dia. Hoje, essa aqui é uma calça muito linda que chegou com o encomenda da minha mãe. E olha só, gente, ela é muito, muito linda mesmo, né? Olha lá nos estrelos antigos pra ver as coisas que chegou com a minha mãe. Mas eu amei muito ela, gente. Eu também amei. Tem no meu número, Drê? É, né? Vamos ver se... É, e como que é o nome dessa calça fashion? Calça cargo. É, e onde você comprou? Eu comprei ela na Chapea. Minha mãe vai deixar o link aqui pra você. Ai, que linda. Já quero ver você estrear ela amanhã, hein? É, é, é. Né? Faz aí um passinho. É, 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 é. Bom. E essa aí é uma blusinha preta também, pessoal. Que ela é bem fresquinha e bem gostosinha, né? Ela não é nem muito quente, nem muito calor, né? É, nem muito fria. Ela é muito gostosinha e tal. E essa aí, roxinha, eu usei ela ontem, já. Ela é muito bonitinha e muito quentinha. Eu fiquei em dúvida, viu? Qual foi a minha favorita? Porque eu gostei de todas. Você quer de outra cor, né? Pois é, eu quero até outra cor, de tão linda que elas é. E ela é muito bonitinha, super quentinha. E essa aí é da minha irmã, né? Que ela comprou uma também. E todos os links de todas as coisas vai estar aqui, pessoal. Olha a minha inspiração da semana. Eu fiz uma arte inspirada nessa culinarista, Julia Childe, gente. Os materiais eu usei também, todos comprado na plataforma da Shopee, gente. Ela é uma grande inspiração pra mim. Até escolhi a frase ditada por ela, né? Vou fazer nessa arte aí, ó. Na minha geladeira, gente. Eu espero que o resultado fique bom. Essa caneta, ela fixa pra valer. Eu usei ela, gente. Quando eu fui tentar apagar um borrado, eu não consegui. Eu tive até que repintar ela novamente pra quase finalizar. Olha só. Eu já estava finalizando a frase, gente. Já assinando aí o meu nome, né? Como arte autoral minha, né? Recriada. Eu recriei essa frase todinha na frase dessa culinarista de Julia Childe, gente. Pessoas que gostam de comer são sempre as melhores pessoas. Quem concorda comigo, gente? Se você também concorda comigo, deixe o seu like. Se inscreva no canal, gente. Assina aí, ó, o sininho pra poder acionar sempre, tá bom? Que é sempre um prazer receber vocês aqui no nosso canal, né? Chegou o lençol de elástico que eu pedi para Amanda e Andressa. Pessoal, foram cinco dias para poder chegar a essa entrega. Vamos abrir para mostrar como que ficou. Como ele é, quer dizer? Vamos lá? Aqui, ó. Foram dois lençóis, né? Porque as meninas, elas precisam... A gente tem duas filhas, né? Então, a gente pede pras duas filhas, certo? Olha só. Foi um lençol com elástico, né? Um e oitenta e oito por trinta. E uma fronha cinquenta por setenta. Vou abrir para mostrar para vocês. Esse daqui é o nosso primeiro lençol que nós pedimos pela Shopee. Pessoal, vamos abrir para mostrar para vocês. Tá bom? Ele é... Os dois são iguais. Isso. A cor dele, a cor palha que fala. O lençol, ele é micropercal, quatrocentos figos, aveludado e não gera aquelas bolinhas. Sabe? Que quando a gente lava ou vai usando, deitando com o tempo, ele ajunta aquelas bolinhas? Ele não ajunta. A gente pode comprar sem medo, sem medo, que eu já comprei desse lençol antes. Também muito gostoso, muito delicioso. Olha aqui. Ai, que delícia, Adrê. Que delícia. Vamos já colocar na cama de vocês. Ó, pessoal. Eu vou deixar o valor dele aqui na descrição para vocês verem. E o link também. Tá bom? E o link desse lençol e o valor que eu paguei em cada um dele. Vocês vão se surpreender com o valor que eu paguei nesse lençol, gente. Valeu super a pena, ó. Produto aprovado. Chegou um kit de duas fronhas que eu comprei, gente. Ela... Eu paguei no kit de duas fronhas 40 reais, tá bom? 40 reais. Vou deixar o link na descrição para vocês. E eu quero mostrar que ela é uma fronha 100% o algodão, para quem acha que, ai, eu vejo pelo vídeo ou pelas fotos e eu tenho medo de comprar. Não fique com medo de comprar. Por que que ela é esse valor? Ela tem um diferencial. Ela vem com babado, ó. Aí, eu vou ajuntar junto com os lençóis que eu comprei a parte também, numa promoção, que eu paguei 100% também ao algodão e o valor do lençol, tá bom, pessoal? Aqui, ó. Essa aqui é uma fronha, porque eu comprei isso aqui para o quarto da Mani e da Andressa. E essa daqui é a outra, ó. As duas vieram perfeitamente, conforme eu imaginei, com prazo de entrega em poucos dias para chegar, gente. Produto aprovado, ó. Podem comprar, que tá, ó, muito bonito, como eu esperava.